Olá meus amigos, tudo bem? Mais uma casa boa aqui no canal, em rua bem tranquila, rua bem agradável Rua boa mesmo aqui, tá? Mas enfim, casa do tamanho do terreno aqui é 12 por 30, casa bem espaçosa Tem essa varanda aqui, olha, bacana, garagem aqui embaixo, cabem uns três carros tranquilamente aqui Deixa eu mostrar primeiro, aqui embaixo, tem um quintal bom lá nos fundos, um espaço excelente Para colocar uma piscina, olha o espaço que tem aqui embaixo, pessoal, dá para fazer uma área gourmet legal Aqui, dá uma pintura, né? Colocar uma cor mais moderna, mas olha aí que espaço bacana Para colocar uma piscina aqui, fazer uma área gourmet, aqui tem uma vista maravilhosa Deixa eu mostrar a casa por dentro, tem três quartos grandes, sendo um suíte Com a cozinha espaçosa, com a sala bem espaçosa também Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês Localização excelente, viu? Aqui pertinho do relógio de flores, aqui em Garanhões Olha que varanda agradável Varanda realmente bem agradável aqui Olha, sala espaçosa A casa é toda na laje, viu? Sala espaçosa Para dois ambientes Ali já fica a cozinha Já vou mostrar lá para vocês Deixa eu mostrar aqui primeiramente o quarto Que é o quarto principal É uma suíte Um quarto grande, olha Tem duas camas aqui, né? Uma de casal Outra de solteiro Ainda tem espaço para mais móveis ali Aqui nós temos o banheiro Nesse quarto Deixa eu mostrar aqui a cozinha para vocês A cozinha fica bem aqui de frente com a sala de jantar Cozinha Sala de jantar Sala de estar Tá certo? Ali dá acesso à área de serviço E aqui nós temos mais dois quartos Com tamanho bom também, viu? Olha aqui, cama de casal ali E tem espaço para mais móveis Aqui tem um banheiro social E aqui o outro quarto Com tamanho bacana também As janelas desses quartos São viradas lá para o fundo Essa aqui é virada para a lateral da casa Tá bom? Pessoal, a casa com muito potencial Casa grande Bem localizada Aqui No bairro José Maria Dourado Aqui em Garanhões Tá bom? Olha a frente da casa aqui Dá para fazer um jardim Tem muito potencial mesmo a casa, viu pessoal? Mais informações, vocês já sabem Nosso contato está na descrição do vídeo Se você quiser já dar uma visita É só mandar um WhatsApp Ou Ligar para mim Tá bom? Deus abençoe sempre Se você não for inscrito no canal Aproveite aí para se inscrever Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau